Música Salve galera do Surf TV, bem vindos a mais um episódio do Gui Indonésia e agora o assunto é sério, é sobre a nossa saúde e pra falar sobre esse tema, eu convidei o doutor Davi Spilman ele é referência mundial quando o assunto é afogamento e ele também é surfista ele vai falar de vários medicamentos que são importantes a gente levar numa viagem à Indonésia e também vai falar de quais doenças devemos nos preocupar e na descrição do vídeo eu coloco uma lista de vários remédios que ele sugere mas ele lembra, converse com o seu médico, vamos conferir as dicas meu nome é Davi Spilman, sou diretor médico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e a ideia é falar um pouco pra vocês sobre os cuidados com a sua saúde em relação às viagens e no caso agora, a viagem à Indonésia quais são os cuidados que a gente deve ter? primeiro com as doenças pré-existentes, ou seja, se você tem asma, se você tem dor de barriga o que você sente que você já precisa, necessita levar a sua medicação saiba que todo medicamento que você for levar numa viagem, ele precisa de uma prescrição e ele precisa fazer um cadastro normalmente, dependendo do país, na nossa Polícia Federal então assim, é importante que esse medicamento esteja controlado pra que, por exemplo, numa viagem à Indonésia, você não seja pego com um sedativo, um ansiolítico ou um hipnótico que você usou pra dormir durante a viagem como se fosse uma droga e passar por maus momentos quanto à questão das vacinas e os medicamentos que você toma antes de ir à viagem os riscos maiores são em relação à febre amarela, malária, patite B, desinterias e diarrese que você possa ter e cada uma tem um jeito diferente de você lidar febre amarela, vacinação protege, uma dose já protege o resto da vida então acho que você deve fazer, e acho que tem que fazer realmente pra ir pra Indonésia patite B, você tem que fazer três doses e ver se houve a reação do anticorpo em relação às diarreias, é evitar alimentos que contenham cremes e que podem estar estragados e de preferência usar sempre água engarrafada isso é muito importante, uma diarreia numa situação de um surf camp é um terror em relação à malária, muitos falam em tomar remédio antes de ir mas isso não é eficaz, ou seja, a eficácia é questionada e os sintomas colaterais do remédio são tão grandes e usualmente que atrapalham a viagem então o que a gente recomenda são redes protetoras e o uso do repelente em larga escala usar o tempo todo o repelente e manga comprida, calça comprida, quer dizer, sempre que for possível, é claro em relação às infecções, que são possibilidades frequentes, ou seja, você tem uma amidalite ou uma infecção respiratória, uma pneumonia ou até uma lesão por coral que a gente vai abordar depois e precisa tomar um antibiótico, o antibiótico ideal é a amoxacilina com clavulanato e isso precisa de prescrição, o seu médico deve prescrever isso para você levar por 15 dias quer dizer, até isso serve para infecção urinária, para vários tipos de infecção então é um antibiótico que tem um largo espectro, como a gente diz e ele pode ser usado como backup para vários tipos de infecções em relação aos traumas, principalmente em Indonésia, o trauma principal é coral o trauma que não pode acontecer de forma nenhuma é bater com a cabeça ou daqui para cima qualquer batida daqui para cima pode causar em você uma inconsciência e a inconsciência leva imediatamente ao afogamento e em 5 minutos você está com o coração parado então isso não pode acontecer de jeito nenhum a gente vai abordar em outro vídeo como tratar esse tipo de situação crítica em relação às traumas mais comuns, é uma torção, uma batida você pode usar um anti-inflamatório para ceder um pouco à dor então é bom levar um anti-inflamatório, um analgésico é bom levar uma pomada de antibiótico para depois que você limpar a lesão escovar a lesão do coral e tirar todas as bactérias daquele local que você possa usar uma pomada com antibiótico essa pomada deve ser retirada diariamente através de escovação e uma nova pomada deve ser passada muito obrigado doutor Davi Spielmann por essas dicas valiosas porque a última coisa que a gente quer numa viagem para a Indonésia é ficar doente ou ficar doente e não saber como resolver os problemas e galera, no próximo episódio a gente volta para a Mentawai só que para a região sul e quem vai estar com a gente é Cadu Maia brasileiro que trabalha há muito tempo lá e dono da Mentawai Surfsharkes até a próxima um abraço